Eu era jovem na época, quem tinha mais de 30 anos era velho, na época da fundação. Eu era jovem, claro, mas tinha um passado político, por assim dizer, como muitos outros. Eu sou polonês de origem, vim com meus pais, cheguei no Brasil com 4 anos de idade. Comecei a atividade militante na escola secundária, face ao regime militar, em 69 para 70, 70, eu entrei na clandestinidade, eu era militante da Varo Palmares. Não conhecia a Dilma na época, já respondendo a pergunta. Aí passei... Como secundarista? Como secundarista. Naturalmente, quando eu passei para a clandestinidade, eu larguei a escola. Mas isso foi relativamente breve, durou menos de um ano, porque a Varo Palmares foi isso. E você não se chamava da Varo Palmares? Em São Paulo o tempo todo, na clandestinidade, eu fui para o Rio e para o Espírito Santo. Com 16 anos, incógnito, não é mole. No dia da fundação do PT no Brasil, nós tínhamos vários companheiros que estavam. Não por entusiasmo, mas por decisão no Comitê Central. Uma adição que hoje eu acho equivocada no método. Mas não era errada no sentido histórico da palavra. Taticamente era um método, mas historicamente era entrar no PT. Como a gente era muito desconfiado, nosso esquema teórico é bom. O sindicato é integrado ao Estado. Vai ser base para um partido independente? Não faz sentido. Mas isso é mecânica, física newtoniana. Isso aí não é dialético, não é movimento. Não é a vida, as contradições. Porque a gente vai aprendendo. Não eram todos os padres que defendiam votar em candidato progressista do MDB. A Convergência Socialista chamava a votar nos candidatos socialistas do MDB, para o STMD. Outras correntes, não vou nominar todas, porque isso não é o caso. Tinha um trabalho dentro do MDB e outras não tinham. Buscavam outras formas partidárias. Até que o surgimento do PT, como que amalgamou um conjunto de correntes. Alguns que saíram do PDB ou abandonaram relações que tinham no interior do PDB. Outros que não tinham um projeto político definido. E outros que tinham um projeto político aparentado, como reivindico. Partido operário não é Partido dos Trabalhadores, porque era a nossa origem doutrinária. Mas é o conteúdo é esse. Etimologicamente falando. Então, tudo isso se amalgamou no Partido dos Trabalhadores. Que se construiu na primeira etapa, depois da fundação, quer dizer, na primeira etapa, absorvendo contingentes novos que vieram saindo do PCB e do MDB e do PDT. E até do PCB em alguns lugares, conforme. É uma primeira etapa que não saía. Quer dizer, tinha uns deputados de passagem, aproveitando a legenda. Mas isso não era o determinante, porque o deputado não tinha um peso que eles passavam a ter. Eram as correntes por isso. Era uma coisa que se alimentava das raízes que a luta social tinha deitado no Brasil. De o movimento indígena até a intelectualidade, passando por toda a palheta social. Com o tema da 40 anos, eu trouxe o manifesto de fundação. Se você me permite, vou fazer um speech aqui. Diz o manifesto de fundação. O PT nasce da decisão dos explorados de lutar contra um sistema, nota a palavra sistema, econômico e político, que não pode resolver os seus problemas, pois só existe para beneficiar uma minoria de privilegiados. Parágrafo de baixo. O Partido dos Trabalhadores nasce da vontade de independência política dos trabalhadores. Já cansado de servir de massa manobra para os políticos e partidos comprometidos com a manutenção da atual ordem econômica, social e política. Conclusão deste parágrafo, o PT quer atuar, é o do PT que eu estou falando, não apenas nos momentos das eleições, mas principalmente no dia a dia de todos os trabalhadores, pois só assim será possível construir uma nova forma de democracia, democracia, cujas raízes estejam nas regulações de base da sociedade e cujas decisões sejam tomadas pelas maiorias. E lá na frente, com o final, o PT proclama que a sua participação em eleições e suas atividades parlamentares se subordinarão ao objetivo de organizar as massas exploradas em suas lutas. Na minha opinião, isso aqui está 100% verdadeiro e atual. Na minha opinião, isso aqui está 100% verdadeiro e atualmente na minha opinião.